A missão é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Praticando a caridade como fruto da justiça. A caridade que se faz com a pastoral da criança, 10 mil pessoas por mês. A caridade que se faz com o hospital maternel e a caridade que se faz nos asilos. Estamos falando de itens de higiene, de leite, de atendimento psicológico. Estamos falando de atendimento jurídico, estamos falando de tantas outras formas. Intercedendo com fé. É importante a gente saber que tem alguém que reza por nós. E a intercessão é nossa parte. Porque nosso Senhor não quer que rezemos só pelas nossas necessidades. Interceder pelos outros, interceder pelo Papa, interceder pela igreja, interceder pelo Brasil. Interceder pelos desempregados, interceder pelos que sofrem, interceder pelos moribundos, interceder pelos mortos. Praticando a leitura orante da palavra de Deus. Não existe fé alimentada sem palavra. Não existe uma fé autêntica em Deus sem a palavra de Deus. E sendo devoto a Jesus nas suas santas chagas. A Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra. A São José e a São Pio de Pietreutina. Cinco são os carismas que formam a base desta missão. Fundamentada em uma única verdade. Jesus Cristo. Evangelizar é preciso. Boa tarde. Estamos ao vivo para todo o Brasil na TV Evangelizar. Nós queremos convidar todos vocês que estão em casa a apresentarem no altar do Senhor as suas intenções para esta celebração, para esta Santa Missa. Você pode estar nos enviando a sua intenção para o número 41-3221-6060. Nos enviem a sua intenção e nos une, se une a nós nesta celebração. Meus irmãos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós que estamos aqui no Santuário Nacional da Divina Misericórdia. Eu lhe convido a, com alegria, com júbilo, com esperança, entoarmos o canto de entrada e acolhermos a procissão de entrada. Presidirá a nossa Santa Missa o arcebispo de Curitiba, Dom José Peruso. Meus irmãos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Eu lhe convido a, com alegria, 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 com alegria. O teu amor me satisfaz e me faz capaz, quero sair de mim e me encontrar em ti. Quando eu me entrego, meu Deus me abandonou em ti, inteiramente sim, para sempre, inteiramente sim. Com palmas forte, cantemos, eu quero a tua vontade, Senhor. Eu quero a tua vontade, Senhor. Se livre, meu Deus me abandonou em ti, inteiramente sim, para sempre, inteiramente sim, para sempre. Inteiramente Para sempre Inteiramente Eu quero a Tua vontade, Senhor Ser livre e viver o Teu amor Eu quero a Tua vontade, Senhor Para sempre Eu quero a Tua vontade, Senhor Ser livre e viver o Teu amor Eu quero a Tua vontade, Senhor Para sempre Boa tarde Caríssimos jovens Quase cheguei atrasado Porque eu estava a celebrar uma missa de 86 anos Das zeladoras das capelinhas O volume era tão diferente Mas eu quero saudá-los com muito apreço Como se fossem filhos meus Dado que eu não tenho os meus Eu olho para estes como se meus fossem E com uma alegria muito grande De vê-los tão numerosos Acolheram o convite e vieram Um dia festivo Mas também um dia de muita familiaridade O melhor ambiente para falar de vocação É com estes Com os jovens E temos os ícones vocacionais Neste ano vocacional Que serão trazidos aqui Para que possamos olhar para o futuro Com a esperança de que cada um que está aqui Foi chamado É vocacionado por Deus Para uma grande missão Por favor Oh Jesus Meu amor Encontrei afinal Minha vocação Oh Jesus Meu amor Eu serei o amor E desse modo serei tudo Oh Jesus Oh Jesus Meu amor Eu serei o amor E desse modo serei tudo Transforma Transforma O meu nada em amor Transforma O meu nada em amor Transforma Transforma O meu nada em amor 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 O meu nada em amor Transforma O meu nada em amor Transforma Jesus, meu amor, encobri a final, minha vocação, ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu quero saudar os padres e os diáconos que estão aqui, toda a equipe de liturgia e cantos. Quero saudar os ministros, mas especialmente vocês, queridos jovens. Vieram, foram convidados e atenderam, responderam. O dia foi festivo. Agora o momento é para oração e reflexão. E entre alguns limites que trazemos estão também os nossos pecados. Não é para que nos condenemos o ato penitencial, para que nos punamos. Se o Pai não nos pune, não vamos nós fazer isso conosco mesmos. Mas se o Pai nos ama, o nosso arrependimento é a linguagem de quem tem saudades da amizade com Ele. E quer voltar. E Ele quer acolher. Se possível, o ato penitencial, um canto suave, para que enquanto cantarmos, também moremos a oração dos arrependidos. Vamos cantar nosso arrependimento. Senhor, que sois o caminho que conduz ao Pai. Tende piedade, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade. Quem ilumina os povos, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cristo, que sois o caminho que trazemos. Cristo, que sois o caminho que torna a Amazônia. Senhor que sois a vida que renova o mundo Tende piedade Tende piedade de nós Que ele é, que ele é e sou Que ele é e sou Deus, todo misericordioso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna Amém Lavados pela misericórdia de Deus, com alegria, entoemos o hino de louvor Vai, põe pra funcionar esse negócio agora Vai, vai Glória 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 a Deus E aos homens toda a paz, sua paz Senhor Deus e dos céus, Deus maior e potente Não confundamos, bem-tizemos, adoramos Nos glorificamos e damos graças Tua vossa imensa Glória 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 a Deus Nas alturas Glória 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 Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Acolhei a nossa súplica Vos que está sentado À direita do Pai Vem de piedade de nós Glória, glória, glória a Deus Nas alturas Glória, glória, glória a Deus E aos dois toda a paz Sua paz Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus O Espírito Santo Na glória de Deus Pai Que Deus vai Amém 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 Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramais sempre em nós a vossa graça, para que caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chegamos na liturgia da palavra. Aqueles que puderem, podem se sentar-se. Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel afirma que o ímpio, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá. Atenção, a liturgia da palavra é o momento em que Deus quer nos falar e nós, com muita atenção, queremos ouvir. Com o salmista, nós cantaremos e rezaremos, recordai Senhor meu Deus, a vossa ternura e compaixão. Na segunda leitura, São Paulo nos convida a termos em nós e entre nós, os mesmos sentimentos de Cristo e a nos esvaziarmos. E finalmente, no Evangelho, Jesus utiliza-se da parábola dos dois filhos enviados à vinha, para mostrar a necessidade de nos arrependermos e obedecermos a voz do Pai. Com atenção, vamos viver cada parte desta liturgia da palavra. Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Vós andais dizendo A conduta do Senhor não é correta Ouvi vós, casa de Israel É a minha conduta que não é correta Ou antes, é a vossa conduta que não é correta Quando um justo se desvia da justiça Pratica o mal e morre É por causa do mal praticado que ele morre Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou E observa o direito e a justiça Conserva a própria vida Arrependendo-se de todos os seus pecados Com certeza viverá, não morrerá Palavra do Senhor Graças a Deus Recordai Senhor Senhor meu Deus Vossa ternura e vossa compaixão Todos juntos Todos juntos Vossa ternura e vossa compaixão Mostrei-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazem-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade Me oriente e conduza Porque sois o Deus Porque sois o Deus da minha salvação E em vós espero, ó Senhor Todos os dias Vossa ternura e vossa compaixão Vossa ternura e vossa compaixão Que são eternas Não recordeis os meus pecados Quando jovem nem vos lembreis De minhas faltas e delitos De mim lembrai-vos Porque sois misericórdia E sois bondade sem limites Ó Senhor Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura e vossa compaixão O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho Os pecadores Ele dirige Os humildes da justiça E aos pobres Ele ensina Seu caminho Recordai Senhor Meu Deus Vossa ternura e vossa compaixão Vossa ternura e vossa compaixão Vossa ternura e vossa compaixão Leitura da carta de São Paulo Aos filipenses Irmãos Se existe consolação na vida em Cristo Se existe alento no mútuo amor Se existe comunhão no Espírito Se existe ternura e compaixão Tornai então completa a minha alegria Aspirai a mesma coisa Unidos no mesmo amor Vivei em harmonia Procurando a unidade Não façais por competição ou vanglória Mas com humildade Cada um julgue que o outro é mais importante E não cuide somente do que é seu Mas também do que é do outro Tende entre vós o mesmo sentimento Que existe em Cristo Jesus Jesus Cristo existindo em condição divina Não se fez do ser igual a Deus uma usurpação Mas esvaziou-se a si mesmo Assumindo a condição de escravo E tornando-se igual aos homens Encontrado com o aspecto humano Humilhou-se a si mesmo Fazendo-se obediente até a morte E morte de cruz Por isso Deus o exaltou acima de tudo E lhe deu o nome que está acima de todo nome Assim ao nome de Jesus Todos os joelhos se dobrem no céu Na terra e abaixo da terra E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria em pé Aclamemos a palavra da nossa salvação 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo O que vos parece? Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro ele disse Filho, vai trabalhar hoje na vinha O filho respondeu, não quero Mas depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa Este respondeu, sim Senhor, eu vou Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam O primeiro Então Jesus lhes disse Em verdade vos digo Que os publicanos e as prostitutas Vos precedem no reino de Deus Porque João veio até vós no caminho de justiça E vós não acreditastes nele Ao contrário Os publicanos e as prostitutas creram nele Vós, porém, mesmo vendo isso Não vos arrependestes para crer nele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E as prostitutas creram nele E as prostitutas creram nele Isto Ótimo Caríssimos jovens Eu me sentei aqui e gostaria de me pôr aí embaixo Se possível até no chão Mas daí não vão os outros ouvir Ou ver mais ao fundo O tempo recomenda E a circunstância que não nos estendamos demais Então eu não vou falar muito Mas eu gostaria Mas eu gostaria De uma reflexão Dado que é breve Tento olhar para vocês Como se fossem meus filhos Que estaria em casa A olhar nos olhos Destes meus filhos E fazer algumas perguntas E a perguntar sobre amizades E a perguntar sobre preferências Esportes Músicas Artes Gostos Cores Amores Amores Afetos Temores E a perguntar sobre o que é que os faz Sentirem-se sós Quando sentem solidão O que sonham para si E para o seu futuro Enfim Que profissão Talvez Gostariam de abraçar São todas perguntas Que de alguma maneira Se apresentam Também de feridas Que trazem Talvez tenham Dores trazidas Desde casa Dificuldades Lá em casa Conflitos Talvez tenham Levado um fora Eu lembro Quando eu tinha A idade de vocês Eu me apaixonei Desesperadamente Para uma menina Cujos olhos Eram maravilhosos Eu não sabia bem Como fazer Eu era meninão De tudo Tentei jogar Verde Para colher Maduro Levei um fora Mas aquilo Me doeu Tanto Mas Mas eu Hoje eu Dou até Gargalhada Mas naqueles dias Deus sabe Quanto era Cortante Aquela dor Que talvez Vocês também Já tenham Experimentado E talvez Já tenham Causado Porque o fora Que eu levei Foi sem nenhuma Fineza E nem delicadeza Bem Se o trora Era assim Os tempos mudaram Mas os sentimentos Não O que eu E as experiências Também não O que eu gostaria De lhes dizer Meninos Meninas Tem gente aqui De 14 De 15 De 17 De 19 E alguns vão mais 25 28 E tem um ou outro Que anda bem Eu por exemplo Sou jovem Há muito tempo Começo por aqui Acho que não há nenhum Aqui que esteja sem Ou nenhuma Um ou outro Não tem Estou vendo aí Alguns sinais Mas de alguma maneira Já se tornou Uma extensão Do próprio corpo O que eu gostaria De lhes dizer Entre tantas Palavras Que lhes chegam E propostas Que lhes São lançadas Aos olhos Fiquem com aquelas Coerentes E parecidas Com as palavras Das pessoas Que amam Vocês Não sigam Qualquer Palavra Porque na hora Da sua dor Eles não Vêm até você É um meio Poderoso Para fazer Dos jovens Grandes Consumidores É preciso É preciso comprar A toda hora Comprar Alguma coisa Todo momento É preciso Comprar Comprar Mas o vazio Cresce E muitas Muitas vezes Ficamos Sem Saber Em quais Portas Bater Ouçam A palavra De quem Os ama De quem Lhes Quero Bem Entendendo Bem A palavra Amor Não é Puro Afeto Fugaz Aliás Falarem Afetos É o motivo Que mais Faz a juventude Chorar Nos tempos Atuais Mas não é Porque levou Um fora No relacionamento Do namorado Ou da namorada É parte Do caminho De quem Está em busca Também Os foras Mas porque Com muita Facilidade Se fala De amor Querendo Usar o outro Ou usar a outra Perdoem-me A frase Dá para Desligar Agora Só para eu Dizer uma Frase Aí Não pode Gente Então Aqueles que Estiverem Ouvindo Talvez Gente De todos Os cantos Do Brasil Olhem Nós não Vocês não São Gostosos Ou gostosas É Facilmente Os afetos Estão de tal Maneira Golpeados Que vez por Outra O linguajar Se torna De modo Tal Tão Banal Que corrompe Até a nossa Própria Dignidade Vocês são Meninos E meninas Homens E mulheres Preciosos Aos olhos De Deus Então Façam-se Preciosos Aos olhos Dos outros João Paulo Segundo No encontro Com jovens Na Suíça Cem mil Jovens Diziam Dizia lá Que os jovens Já não Queriam Ouvir Muito A experiência A fé E a religião Diziam Que iriam Trinta mil Os meios De comunicação Eu estava Na Europa Naquele tempo Falavam De trinta mil Foram Cem mil E não Só cristãos Mas eles Disseram Até os que Não eram cristãos Este Papa Ama A juventude O que Então Aquele Papa Que amava A juventude Lhes Disse Lá Ouçam Entre tantas Vozes Ouçam A voz De Jesus Cristo Ele Ele Não Lhes Tira Nada E Lhes Dá Tudo Viu Meninos Meninas Talvez Devamos Proteger De nós Mesmos Não 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 Queiramos Imaginar Que tudo O que É Ímpeto Pode ser Droga Pode ser Afeto Pode ser Sexo Pode ser Música Pode ser Consumo Que 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 isso Pode construir 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 Os Outros Eu Já Conversei Com Muitos Jovens Que Se Tornaram Dependentes Químicos Por que Foi Parar Aqui Por que Veio Parar Aqui Em Alguns Centros Terapêuticos Eu Não Aguentava Mais Nem A Mim E Nem Quem Estava Por Perto Se Isso Lhes As Situações Para As Quais Somos Arrastados Hoje Se Isso Lhes Invade Esses Sentimentos Gritem Por Ajuda Não Basta Apenas A Psicologia Necessária Mas Não Suficiente Procurem Inclusive A Reconciliação Com Jesus Cristo Falar Das Suas Dores E Das Suas Com Toda Sinceridade Sem Ter Vergonha Até Dos Próprios Pecados Quem Se Envergonha Dos Próprios Erros Não Os Supera Apenas Tenta Desviar Com Falsas Compensações Para Falar Quais São Aquelas Realidades Que Os Machucam Mas Falem Para Pessoas Que Lhes Querem Bem De Novo Jesus Cristo Não Lhes Tira Nada E Lhes Dá Tudo Cultivem Amizades Sadias Que Ajudem Vocês Mesmos A Se Protegerem Hora De Si Hora Dos Outros Ah Parece Que a Oração Também É Coisa De Gente Antiga E Velha Né Se Se Vocês Aprenderem A Rezar E Rezar Com A Bíblia É Quase Como O Beijo Que Dão A Uma Carta Que Recebem De Quem Vocês Amam Procurem Pessoas Que Podem Lhes Ajudar A Rezar E Aprender A Rezar Sabem Por Que Não É Que Na Oração Eu Peço 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 E Daí Deus Vai Me Atender De Tanto Que Eu Insisto Não É Isso É Que Quem Reza Quem Ora Torna Se Capaz De Interpretar A si E A os Outros A partir De Deus Quem Não Ora Acaba Interpretando A si E os Outros A partir Das Próprias Feridas E Quantas Vezes Condenamos Os Outros Porque A nossa Interioridade Está Cheia De Dores Por Isso Cuidem-se Ah E Falar De Uma Interioridade Ferida O Tempo Passa E Passa E Passa E As Vezes Não Tivemos Nem Tempo De Pensar Na Nossa Vocação Aí Nos Percebemos Jamais Andados Na Idade E Vamos Nos Considerar Rejeitados Com A Tentação Muito Grande De Abraçar Qualquer Tábua De Salvação Que Se Apresentar E Quanta Dor E A Hora De Terminar Vocês Tornam E E Elas Se Vêm Soz E Muito Machucadas Para Olhar Para O Futuro Aí A Liberdade Sobre O Corpo Propõe Se Quisermos Ouvir O Que Circula Nos Ambientes Mediáticos Uma Liberdade Sobre O Corpo Que Destrói A Própria Feminilidade De Vocês Então Não É Liberdade É Agressão A Sua Identidade É Por Isso Que Eu Falei Gostoso Gostosa Parece Palavras Chulas Mas Usam E Abusam E Banalizam E Desrespeitam A Própria Capacidade De Amar De Cada Um De Vocês Depois Ficam Esquecidos Ou Esquecidas Meninas Protejam Se De Si Mesmas Meninos Vamos Proteger As Meninas De Nós Mesmos Se As Amamos Muito Respeito Se Não Estaríamos A Nos Portar Apenas Como Machos Até Os Anima São Mas Ser Homem Ah É Preciso Muita Dignidade E Essa Não Está Pronta Meninas Protejam Se De Si Próprias Porque Parece Que Se Tornou Um Grande Atrativo Fazer Se Apenas Atraentes Vocês Vocês Não São Apenas Atraentes São Preciosas Aos Olhos Dos Seus Familiares Dos Seus Amigos E Especialmente Preciosas Aos Olhos De Deus Para Falar Isso Eu Gostaria De Abraçar Cada Um De Vocês Como Não É Possível Então Deixo Lhes Um Abraço Cheio Repleto De Ternura E de Novo Deixem-se Ensinar Por Aqueles Que Os Amam Os Outros Apenas Vão Se Aproveitar Entenderam Meninos Meninas Entenderam Então Sentados Mesmos Vamos Aqui Fazer A Nossa Profissão De Fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra Sentados E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu A Os Céus Está Assentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Onde Há De Vir A Jugar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém É É Só Eu Ameaçar Que Eles Corram Sentados Mesmos Ainda Sentados Olha Se Se o Senhor Jesus Entrasse Por Essa Porta Ele Ia Dizer Levantem-se Porque Eu Sou O Filho De Deus Ele Ia Querer Olhar Com Afeto E Ficar Entre Vocês Como Irmão Que Sempre Se Apresentou Então Agora Temos As Preces Vamos Aqui É Fazer As Nossas Preces E Levá-las Ao Pai Porque Eu Estou Certo Até O Senhor Se Felicitou Por Encontrá-los Aqui E Vê-los Aqui Juntos Façamos As Nossas Preces Com Auxílio Desse Canto Elevemos Ao Senhor Os Nossos Pedidos As Nossas Preces As Nossas Intenções Para O Senhor Mais uma Vez Ouvir Ouvir Atento A Nossa Voz O Nosso Clamor O Nosso Clamor Senhor Deus Nos Nos Colocar A Mão Sobre O Nosso Coração Fechar Os Nossos Olhos Senhor Nós Apresentamos O Nosso Coração A Nossa Identidade Mais Profunda De Filhos De Deus Te Pedimos Senhor Que Restaure No Nosso Coração O Desejo De Como Filhos Seus Que Nós Somos Buscar A Santidade Buscar Uma Vida Radical Que Decide Em Tudo Transbordar A Graça Que Nós Recebemos De Ti Nós Somos Teus Filhos E Queremos Ter A Tua Identidade Nós Queremos Ser Como Tu Nós Queremos Buscar O Céu E Tudo Isso Nós Te Pedimos Cantando Unidos Unidos Senhor A Santa Teresinha A Nossa Senhora Nós Queremos Interceder Pela Juventude Que Não Te Conhece Nós Queremos Juntos Estender A Nossa Mão Sobre A Cidade De Curitiba E Interceder Por Cada Jovem Que Não Te Conhece Senhor Com As Nossas Palavras Da Maneira Que Nós Sabemos Nós Queremos Consagrar Tantos Jovens Distantes De Ti Entregue Aos Prazeres Entregue Ao Que A Carne Sugere Desconhecidos De Ti Senhor Se Perdem A Cada Dia E Nós Senhor Alimentados Pela Tua Misericórdia Que Nós Experimentamos Queremos Também Interceder Por Cada Um Que Juntos Senhor Nós Alcancemos A Tua Graça E Tua Misericórdia Mesmo Que Não Mereçamos Nós Te Pedimos Senhor Por Cada Jovem Cada Amigo Cada Cada Um Que Nós Conhecemos E Que Gostaríamos Que Estivesse Aqui Nós Te Pedimos Senhor Uma Graça Especial Sobre Eles Cantando E Atenta Nossa Voz O Nosso Amor Senhor Deus E Ainda Com os Braços Estendidos Sobre Dom Peruso Ele Ele Hoje Nos Chamou De Filhos E Como Bons Filhos Que Somos Queremos Chamá-Lo De Pai E Interceder Pela Santa Mãe Igreja Entregar Senhor Esta Igreja Que É Santa Esta Igreja Que Cuida De Nós E Nos Recebe Como Filhos Que Hoje Nos Chama Setor Juventude Cuida De Nós E Faz Germinar O Desejo De Santidade Outra Vez O Desejo De Viver Somente Para Ti O Desejo De Mudar A Nossa Vida Mudar As Nossas Famílias O Desejo De Dizer Um Sim Fecundo Junto Ao Sim Da Igreja Junto Ao Sim De Dom Peruso Junto Ao Sim De Tantos Sacerdotes Diáconos Missionários Nós Entregamos A Ti Senhor Todas As Vocações Reunidas Neste Lugar Nós Te Entregamos A Pessoa Do Papa Francisco A Sua Saúde Seu Discernimento Sobre Nós Nós Confiamos Senhor A Santa Mãe Igreja Que É A Nossa Casa Cantando Juntos Vida Tenta Nossa Voz Por Nosso Amor Senhor Deus Ainda Em silêncio Olhos Fechados Cada Um Tem Uma Prece Um Pedido Que Gostaria De Fazer Chegar A Deus Pedidos Que Constroem A Nossa Humanidade Olhem Imaginem O Senhor Jesus Aqui Olhando Para Vocês O Que Pediriam A Ele Tentem Falar A Partir Dos Seus Próprios Segredos Agora Vamos O Estribilho De Novo Para Que Ele Ouça A Nossa Voz Silenciosa Mas Vem De Dentro Vamos Vamos ao Overtório Podem Ficar Aí Não se Mexam Só Eu Tá E Vamos O Cântico Chegamos No Momento Do Overtório Este Momento Será Apresentado No altar Do Senhor O pão E O vinho Que Logo Mais Se Tornarão O Corpo E O sangue Do Nosso Senhor Jesus Cristo E Nós Neste Momento Somos Convidados A Também Apresentar No altar Do Senhor Tudo Aquilo Que Trazemos O Nosso Coração E Que Desejamos Que Seja Transformado Nessa Eucaristia Pela Força Do Amor De Deus Você Que Nos Acompanha Pela TV Evangelizar Em Todo Brasil Se Una Nós Neste Momento De Oração Cantando Desejamos Vivos Que Se Ofertam Neste Altar Para Novas Vidas Gerais Como Graum De Volcão E Morre Para Frute Virar Dois que se consagram, deixo ao pão No eterno meio tempo total Sacrificio de amor, que sempre se renovará Como no altar da cruz, o relato da vida se parar Hoje nossa pobreza se encontra no altar Com a Tua grandeza, Senhor Nossa vida perdida do vinho e do pão Desde a nossa oferta de amor De amor De amor Vidas que sofreram deste altar Para novas vidas gerar Como o grande pego cai E morre para frutificar Dois que consagram, deixo ao pão No eterno meio tempo total O sacrifício de amor, que sempre se renovará Como no altar da cruz, o relato da vida se parar Hoje nossa pobreza se encontra no altar Com a Tua grandeza, Senhor Nossa vida perdida do vinho e do pão Desde a nossa oferta de amor Rezemos irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício seja acolhido Por Deus Pai Todo-Poderoso Rezemos, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus de misericórdia Que esta oferenda vos seja agradável E possa abrir para nós a fonte de toda a benção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Em vós vivemos, nos movemos e somos E ainda peregrinos neste mundo Não só recebemos todos os dias As provas de vosso amor de Pai Mas também possuímos já agora A garantia da vida futura Possuindo as primícias do Espírito Por quem ressuscitaste Jesus Dentre os mortos Esperamos gozar um dia A plenitude da Páscoa Eterna Por essa razão Com os anjos e com todos os santos Entuamos um cântico novo Para proclamar vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo Sonho é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Seu de terra proclama A vossa glória Oh, santão Oh, santão Nas alturas Oh, santão Oh, santão Nas alturas Santo, Santo 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 é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Oh, santão Oh, santão As alturas Santo 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 O Senhor Santo Santo é o Senhor Santo 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 Sou para o Senhor, sou para o Senhor, sou para o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue de vosso Filho, Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José Antônio, nosso Bispo Auxiliar Reginei José, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida. Especialmente todos os jovens, vítimas da violência e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vê de como o Senhor é bom Feliz de quem encontra nele o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E eu serei salvo É chegado o momento da sagrada comunhão O pão e o vinho que apresentamos Não é mais pão Não é mais vinho Se transformou agora No corpo e sangue de Cristo Aqueles que se sentem preparados Que estão preparados Pelo sacramento da reconciliação Da confissão Se aproximem do altar do banquete eterno Os ministros vão estar espalhados E os padres Por todo o santuário Da divina misericórdia Você que nos acompanha Pela TV Evangelizar Pode fazer a sua comunhão espiritual Vivamos esse momento Em oração Com piedade Meus irmãos Jesus está no meio de nós Cantemos Amor A CIDADE NO BRASIL 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 PERMANEÇA COM O SENHOR QUANDO NÓS RECEBEMOS UMA VISITA NA NOSSA CASA NÓS FAZEMOS SALA PARA ELLA EU LHE CONVIDO AGORA FAÇA SALA PARA JESUS EM SEU CORAÇÃO E COM ESSE CANTO DE AÇÃO DE GRAÇAS VAMOS ELEVAR VAMOS ELEVAR AO SENHOR AQUILO QUE TRAZEMOS NO NOSSO CORAÇÃO QUE É O NOSSO LOUVOR EM MEIO AOS LOUVORES DEUS HABITA ELEVEMOS AO SENHOR O NOSSO CANTO DE AÇÃO DE GRAÇAS VEM MAIS DO QUE EU MESMO ME CONHECES TU SABES DOS SEGREDOS DO MEU CORAÇÃO TU SABES DE MEAS DOES, DE MEUS PLANOS ME CONHECES COMO A PALMA DE TUA MÃO ESTEJA EU NO MAIS PROFUNDO ABISMO NA TERRA MAIS DISTANTE OU NO IMENSO MAR ESTEJA EU NO VALE TENDER SELEMENTO SELEMENTO ESTEJA EU NO VALE COMO O CELO CRAVADO EM TEU CORAÇÃO A VONDADE EM ME SE CUMPRIRÁ O TEU AMOR O TEU AMOR ME SUSTENTARÁ A TUA GRAÇA A TUA GRAÇA ME BASTARÁ A TUA GRAÇA A TUA GRAÇA NOSSO CORAÇÃO SENDO SENHOR SENHOR NÓS 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 somos Teus, Senhor, e queremos Te seguir para sempre, como jovens que se determinam em reconhecer que a nossa alegria está em sermos santos. Está na Tua Palavra, está na Eucaristia. Somos salvos pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nada nos falta. A Tua misericórdia é infinita. O Teu amor nos encontrou. E eu queria que com alegria você cantasse esse refrão, reconhecendo que sem a graça de Deus você nada pode. Elevando ao Senhor o seu coração, enamorado por Ele. O Teu amor me sustenta. A Tua graça não me faltará, como um selo gravado em meu coração. Em Teu coração, Tua vontade em mim se cumprirá. Se cumprirá, o Teu amor me sustentará. A Tua graça me bastará. A Tua graça deace... Atraveçarei os desertos, zumbirei as montanhas. Sem precisar de porro. Antes que Cristo. Senhor. Oremos Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia Renove a nossa vida Para que participando da paixão de Cristo neste mistério E anunciando a sua morte Sejamos herdeiros da sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Podemos nos sentar É melhor um momentinho apenas, juventude Dom Peruso Verdadeiramente A gente está se sentindo em casa Temos um pai que ama Como em casa No sofá que cabe três Sentamos em cinco, seis A gente se aperta Porque entre nós Há muito afeto Só faltou Dom Peruso A polenta Eles estavam interessados Na polenta Jovem Né? Ano que vem Teremos uma polenta Jovem com Dom Peruso Jovens Este DNJ Ele foi construído Desde o primeiro momento Em espírito de comunhão Ele foi organizado por três frentes Setor Juventude TLC E Pastoral Vocacional Então nós queremos Expressar a nossa gratidão Porque o DNJ Então tinha três coordenadores Cada um de um movimento Que juntos somaram forças E nós queremos expressar Essa gratidão Através de um presente singelo Há três pessoas O Patrick Do Setor Juventude O Rodrigo Do TLC E o seminarista João Paulo Da Pastoral Vocacional Estes três aqui Trabalharam bastante E em nome deles Nós queremos agradecer Aos mais de duzentos voluntários Que estão trabalhando Desde ontem Com muita dedicação e amor Para tornar este evento possível Eu quero agradecer Os nossos parceiros A TV Evangelizar Que não só transmite Mas também é organizadora Deste evento A Rádio Evangelizar A TV Santuário Que também transmite Esta missa Pelas suas redes sociais Também os nossos patrocinadores O Colégio Medianeira E a FAI Faculdade Dos Franciscanos E queremos Expressar também Gratidão A CRB As religiosas E religiosos Que estão aqui Nos ajudando A tornar este evento possível E além deles todos A nossa gratidão Dom Peruso Ao Senhor E a toda a igreja Arquidiocese Aos sacerdotes Aos diáconos Que acreditam na juventude Obrigado por acreditar Na juventude Viva Dom Peruso Dom Peruso Viva Dom Peruso Azul O Peruso Viva Dom Peruso Viva Dom Peruso Viva Dom Peruso O amor é forte até a morte, hein? Mas é melhor amar vivos, não? Então vamos cuidar da vida. Sim, a vida e não o aborto. Tem mais uma coisinha. Tem mais uma coisinha. Obrigado. Dom Peruzio, no começo do ano, a gente fez uma competição na internet para eleger o grupo de jovem, é uma expressão jovem, tá? Mais topzera de Curitiba. Topzera. E um grupo ganhou. E o grupo é bom. Então eu quero premiar... Dá só um grande, por favor. Fiquem atentos para as próximas eleições, porque a gente leva a coisa sério aqui. Eu quero chamar a coordenadora do grupo Espelho de Cristo da paróquia São Lucas. Grupo Espelho de Cristo, o grupo mais topzera de 2023. Falaram em topzeiros. O padre aqui não foi topzeiro? Era muito bom. Falaram em topzeiros. Então vem cá. Cretino, Cretino... Não estamos de Cretino. Cretino, 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 Cretino... Comporte-se piado Gente, uma gratidão imensa a todos Muita gente trabalhou Não esqueçam de refletir sobre vocação O Senhor Jesus está precisando conversar com alguns Ou com todos A quem você vai entregar a sua vida? Se for para Ele, o passo seguinte é como? Mas seja onde for Que sempre seja uma resposta a Ele Porque Ele não lhes tira nada Ele lhes entrega Tudo Vamos manter esta frase? Jesus não lhes tira nada Ele lhes entrega Tudo Então vamos à benção Chegou a hora, tem que ir embora Traz a mitra aqui As vezes eu esqueço de quem sou O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Por intercessão de Maria Santíssima Nossa Mãe Abençoe-vos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs Levai a todos a boa nova do Evangelho E de paz que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus Com o canto final Honremos a Virgem Maria A Mãe da Esperança Vem, 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 Vem